Olá, boa tarde, meu nome é Cláudio Carvalho e hoje vou-me apresentar o ADATRA, de Open Data Protocol, denominado como um protocolo para 10 e 5 anos. Tirei esta frase da Microsoft, foi então a entidade que iniciou esta especificação, mais tarde se tornou protocolo, portanto diz que é the best way to rest. Vamos ver então se assim é best. Começando com um pequeno resumo sobre o meu curso profissional, como disse o meu nome é Cláudio Carvalho. Tirei licenciatura e informática de computadores no ISEL, portanto há um bocadinho longe aqui. Desde essa altura, portanto desde 2012, trabalho como consultora na Affinity, se vocês conhecem, e por sua vez tenho a oportunidade de trabalhar com um cliente NOS, um cliente onde tenho efetivamente tido muito contacto com um pequeno, OLATO e BPI's, SOP e também fontenes de gestão de serviços internos, essencialmente. Infelizmente tive também a oportunidade de fazer parte do projeto de NOIS, que já se encontra para os clientes NOS, também soube um back-end, neste caso em BPI e estamos no processo de pesquisa. Portanto, tenho também aqui no final um meu contacto. Eu irei disponibilizá-lo no final da apresentação, mas de qualquer forma, se houver alguma dúvida que eventualmente possas ou não tirá-lo do momento, fiz alguns procedimentos técnicos, portanto, não há problema algum e disponível mesmo. Portanto, a apresentação de hoje, portanto, como agenda, eu irei reconhecer uma pequena definição do que é, então, o ADATO, um ADATO que apenas a definição não explica o que todo o BLE é, irei fazer uma pequena live demo, para conseguir perceber o que tão fácil é, efetivamente, criar um serviço do ADATO. Portanto, final, isto compensa ou não compensa? Eu vou demorar muito tempo em erros que não fazem sentido? É esse o grande interesse. Depois irei, então, mostrar um pouco de como é que, através do serviço do ADATO, conseguimos encontrar a estrutura do nosso serviço, de dados que nós queremos expor, que tipos de dados é que nós temos, de que maneira é que podemos acedir a esses dados, como é que podemos alterá-los, algumas edições que eles fizeram, porque, quando eles encontraram um caso exceção, que fazia sentido, e, por fim, algumas referências online, caso que queiram ver mais, e algumas referências com as quais eu me vencei a fazer a apresentação. Portanto, o protocolo ADATO foi, então, inicialmente proposto pelo Microsoft, no sentido de ser uma especificação em cima do protocolo HTTP. A ideia deste protocolo é, então, que decidimos fazer perguntas ao servidor, tal como fazemos uma base de dados. É verdade que ficam por ter bastante sucesso, também porque a Microsoft, assim, utilizou os seus serviços internos, e motivou, então, os seus clientes, que em março de 2014 passou a ser, então, um stand-up, disponível através, neste caso, através do Alasas. Portanto, grande parte dos pontos fortes que nós temos no serviço Alata, tanto é pelo facto de nos fazer interrogações como que fazemos uma base de dados, ou seja, temos múltiplos clientes, não quero saber que tipo de perguntas é que eles fazem, sei que o meu serviço suporte, e isso é bom. Consigo também ter uma geração de URLs que respeita os dados que estou a disponibilizar, à semelhança do resto. Portanto, por exemplo, imaginemos, tenho um restaurante, uma restaurante de imensas, as imensas são de carne, e de carne tem o quê? Entradas. Portanto, todas, digamos, seguem um pouco aquilo que é o mais lógico, a nível de separação de URLs, ao invés de muitas vezes termos APIs que têm uma organização um pouco estranha e que não vai de acordo com aquilo que é o nosso modelo de negócio. Além disso, o último ponto forte no nosso serviço Alata, está no facto de nós podermos utilizar qualquer tipo de base de dados, ou seja, não estamos agarrados ao SQL Server ou ao MySQL, ou ao MariaDB, nós podemos efetivamente colocar outro tipo de fornecedor de dados que não tenha que ser obrigatoriamente, até mesmo, portanto, como é típico, o Microsoft SQL. Um dos casos mais reais, não sei se se utilizam no Getpackers, no Visual Studio, tem efetivamente um serviço Alata por cima e o que eles fazem é consultar os cheiros que estão numa certa diretoria. Portanto, é uma situação real. Além do que o serviço Azul, também o que utiliza em alguns módulos internos, portanto, em erro, o Azul Mobile Service também não funciona. Portanto, algo assim. Portanto, então vou começar aqui com uma pequena demo, qual é então a facilidade de conseguirmos criar um serviço Alata através de algumas das tecnologias que são fornecidas pela Microsoft. Portanto, esta demo baseia-se no nosso sistema de Nordwind, uma base disponibilizada pelo Microsoft, portanto, foi o mais simples que eu encontrei para conseguirmos aqui replicar esta situação. Esta é a sensação. Lixo? Sim, sim. Quero ver. Preciso só fazer aqui uma pequena coisa. Só um minuto. Agora vai. Deixa eu fazer aqui. Eu vou colocar aí desse lado. Pronto. Não. E... Portanto, assim vem, não é? Vem bem? Não é preciso aumentar para não. Ok. Agora vou colocar aqui ao lado. Ok. Portanto. Portanto. Agora vou fazer um pouco do Project. Venho aqui. Eu vou dar uma medida aqui mais que não tem uma diretoria. Portanto, venho aqui. Desculpem. Ok. Já voltei. Entretanto. Portanto, como estava a dizer-vos há pouco, portanto, o que eu fiz foi, então, importar... Eu peguei numa base de dados, um backup de base de dados no admin. Importei um SQL Server. E representei alguns desses modelos aqui no Visual Studio. Ok. Segui as restrições da base de dados de acordo. Eu estou a utilizar um entity framework. Mas pode utilizar o username framework ou a outra ORPM que pretende. Portanto, eu expus, neste caso, seis entidades. Sete a contar com esta, embora, enfim, não esteja de acordo com a neutralidade que o base dá. Portanto, já está a classe. Portanto, além disso, o que é que eu pretendo fazer aqui, então? Pretendo criar um projeto de raiz para que possam efetivamente viver esta mesma facilidade. Agora, aqui já está. E, então... Já vou poder, então, aqui... Dá para... Com licença. Então, vamos, então, pegar aqui um projeto de chamar Smart Talk. New Project. Ora bem. Este New Project. Vamos, então, fazer aqui uma pesquisa. ISP.NET. Neste caso, em .NET. Vamos a chamar, então, Smart Talk. Portanto, é importante, efetivamente, escolhermos o ISP.NET Web API, Web Application. Aqui, portanto, o ideal será escolher algo vazio, porque não quero que já venham pontos de entrada por omissão no nosso serviço, quero que terceiro eu fazê-lo de início. Portanto, e aqui, então, faço esta mesma instalação. Não, não tem. Ok. Portanto, desde que ele faça a criação. Basicamente, este demo mostra como é que a Microsoft utilizou, de maneira fácil, através de templates T4, autojar o conjunto de entrada e de acesso à base de dados. Portanto, ou seja, o ASPlace nós não somos precisos. Isto nós já estávamos a dar uns comandos em shell, isto faz tudo por nós. Mas, efetivamente, isto serve só mesmo para fazer uma pequena demo, porque se quisermos aprofundar mais no caso, vemos que existem depois certos casos que nós temos que intervir, não é? E temos que colocar a solução mais diferente. Ora bem, então o que é que nós temos aqui? Temos uma pasta de modelos, que tipicamente é onde fica o nosso domínio, onde eu coloquei-os fora. Temos, então, um app application, um app start, que é basicamente a configuração do meu web API. E temos aqui uma pasta de controles que será o ponto de entrada aplicacional. Portanto, o ponto de entrada nos pedidos da arquitetura. Portanto, então, primeiramente, vamos então fazer aqui uma referência para a nossa base de dados, para o nosso modelo de solution. de um app, 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 de um app. Oh, Clara, só uma boa, é que eu não sei se toda a gente conhece o visualismo. A facilidade, peça a facilidade. Ok. É só isso, não sei. Não sei. É verdade. Para mim não é difícil, mas se começaste a falar de templates que é 4, é coisa... Sim, não sabem o que é de templates que importa, posso explicar. Se calhar é a malta que me avisa o seu. Porque, como tivemos aqui a falar de Max, se calhar nem é isso. Ok. Ok. E os open source também? Open source. Todos, todos. Se calhar não é a fazer um pedra mesmo. Existe uma ferramenta e tal? Não sei. Bom, o Visual Studio serve então para fazer desenvolvimento em .NET, não só. Tem mais desenvolvimento ao lado, portanto, podem fazer desenvolvimento por um tempo, já o SEVIC, HTML, CSS e muitas das tecnologias que a Microsoft acaba por lançar. Portanto, como é normal eles acabam por utilizar este IDE para fazer essa divulgação. Portanto, o Visual Studio tem N tipos de projetos. Portanto, este tipo de projetos tipicamente já estão disponíveis também no Mono, que é o IDE do Visual Studio. Só o intuito. Portanto, caso não saibam, o pessoal já está a fazer uma parceria, no sentido de que cada vez que saia um, vou poder do Visual Studio. Querem também que o Mono esteja também improvisado. Existem empresas que usam e, portanto, isso acaba por criar parcerias importantes. E, portanto, vejamos, aqui o que eu vou utilizar deve ser o WCF. Vou levar alguma coisa, de uma forma, que se chama Windows Communication Foundation. É, e foi e ainda é uma das formas mais comuns de se criar serviços na Microsoft, com tecnologias Microsoft. Acontece que a Microsoft, há cerca de 3 anos para cá, se calhar um pouco mais, lançou aquilo que é conhecido pela Web API. Que é, então, uma forma mais fácil, mais, para nós programadores, é mais programas friendly. Na verdade, é um conceito completamente diferente. Sim. Que aborda o REST e o WCF, aborda SOAP e Classics Web Services. Sim. É um bocadinho diferente. É uma abordagem um bocadinho diferente. Exatamente. A abordagem bem diferente. Não tem a ver com ser mais fácil ou ser mais difícil, porque, aliás, pode ser um WCF, e podes servir um WCF, um Web API e um Windows Forms, inclusive, em cima disto. Exatamente. Tudo apenas de um tipo de aplicação. É claro. É claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que o objetivo aqui foi chegar e disponibilizar um protocolo REST que, bom para pensar, se utiliza muito, nomeadamente em frameworks PHP e coisas do tipo, os REST, isso acho que toda a gente aqui não é fácil. Exato. E assim sempre, o que eu venho aqui expor é, efetivamente, uma solução em Web API, portanto, neste caso está sempre a funcionar pelo Microsoft nesse sentido, com uma base de dados do Nordwind, e, além disso, também com o ORM oficial do Microsoft, que é um IT framework, portanto, que é gratuito e que permite, efetivamente, a integração com um domínio e uma base de dados SQL. Exato. Portanto, após termos criado então um projeto em ISP Web Application, fizemos então uma referência para o nosso modelo de domínio, que é aquilo que nós, efetivamente, queremos expor. É toda a base de dados, não importa, eu só escolhi 6 favelas em cerca de 15. Acho que era o ideal. Neste caso, então, o que nós vamos querer fazer aqui, essencialmente? Vamos escrever então, criar um ponto de entrada no nosso serviço. De que maneira é que nós vamos fazer? Portanto, vamos aqui adicionar e é aqui que a facilidade chega. Portanto, ah, eu tenho de fazer grandes configurações. Não, eu tenho de criar um novo controle, escolho, portanto, criar um controle de ODAT, e, portanto, eu tenho de criar um controle de base para com o ente de enfermo e a facilidade que aqui me dá é que eu escolho qual é então o modelo que eu quero, ou que eu quero, que eu quero efetivamente desiluspor e, portanto, não tenho nenhum contexto de enfermo para poder ligar no seu vaso, dá-se a suger-me essa mesma adicina. Desculpe, eu preciso fazer uma comparação, senão não vai gostar. bem... 'speteis onde vão. Um, dois, um, dois... ...perfeito. Não, é? Controla. Escolhemos, então, o ODAT, a partir daqui, temos escolhido o costuma, muito bem, criamos aqui um contexto de salvar as dados, sim, senhora, eu não quero que o disaceliço, Quero que o tratamento seja feito de forma assinada. Portanto, eve então a autogenada uma classe que atende a todos os pedidos de estandarte para uma entidade, para um domínio. Os pedidos são estes. Quero todos estes elementos que estão na base de dados. Quero só um. Quero adicionar um número de elementos. Quero editá-lo e quero apagá-lo. Portanto, estes são os gigantes de implementação base. Se a nossa tabela de base dados tiver chaves estrangeiras para outras tabelas, que por acaso eu vou expor, ele também vai adicionar essa mesma capacidade de poder chegar a esses dados. Especialmente. O que é que tu queres ver agora? Já agora. Alguém trabalha? É mais PHP? 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 É... Auto Framework, se quer que há tudo. Ahm... Sim, Rubio Altrade, se calhar alguém. Não há coisa. Portanto, foi bem tão gerado. O cheiro. Portanto, metei aqui alguns métodos. São ilusivos à competição. Get Costumers. Get Costumers através de minhas chaves. Portanto, o pool. Há semelhança do protocolo HTTP, é esse o número que estes métodos têm. O patch ou o merge. O delete. Portanto, não acessam uma chave Que esta entidade, que este classe, digamos assim, Possumat tenha, tenha-se em disponível. Portanto, temos também sugerido, na alta geração deste classe, Fazendo uma configuração num fecheiro importante. Para que possamos dizer. Olha, isto não é somente um serviço, é um serviço full data. Portanto, o que temos que fazer e que precisamos chegar aqui ao Web API configuração, Estas são configurações do ponto, e assim se mantém, portanto, não é de todo relevante. Portanto, colocamos isto aqui, elegui-nos aqui, porque nem se pensa é que temos que usar, como bem é bastante interessante. Portanto, aqui, e se se compilar, portanto, isto efetivamente não irá dar. Portanto, é importante que o facto de nós colocarmos aqui as ordens, portanto, o domínio, desculpem, a tabela ordens como disponível, temos claramente que gerar o seu controle, porque senão isto não irá arrancar. Ou seja, ele em nível de compilação consegue perceber que está tudo ok, mas no lançamento, portanto, em execução, ele vai perceber que há, digamos, um grau de falta na solução. Portanto, fazemos exatamente o mesmo processo, a criação de um novo controle, e esta criação irá, então, novamente, autogerá-lo, irá disponibilizar esses resultados. Portanto, olha bem, aqui tens a ordem. Fica OrdresController, portanto, que é um fator relevante. No caso aqui da WebAPI, portanto, o controller é um nome, digamos, que identifica o ponto de entrada, porque o que está antes do nome controller, portanto, esta parte aqui, indica que é o nome do ponto de entrada, da WebAPI, portanto, é importante. Portanto, não podem pôr um nome qualquer, ok? Podem pôr um nome XPTO, mas quando configurar o WebAPI com FII, também tem que lá colocar XPTO, ok? Importante. São, digamos, algumas das premissas para o desenvolvimento do WebAPI. Qual é a pergunta? O que quer dizer que tens um controle para cada entidade? Tens um controle para cada entidade. Mas só que tens um controle para a diferença de áreas, para fazer um esmerde para a base. Isso não dá como ADAPI. A única coisa que podes fazer é implementar algumas das funcionalidades extras que eles fizeram quando desenvolvem o ADAPI. Ou seja... Os do ADAPI usam só porque mesmo para identificar dados na prática, é isso? É. Não tens nenhuma lógica associada, se tiver... Pouca. Pouca. Tu podes ter lógica associada. Só que é um modelo... Imaginemos o seguinte. Tu queres fazer um serviço ADAPI que é uma fachada. Ou seja, eu tenho nenhuma lógica de negócio, mas não quero que o meu cliente saiba dessa loja. Não quero. Não quero que ele tenha interferência. Então eu faço um modelo de fachada e digo, olha, o teu modelo é só isto. São três classes com seis, sete campos, porque é a única coisa que realmente tu precisas. E eu tenho um modelo por trás, bastante completo e a minha lógica de negócio. E, efetivamente, é conseguir agregar os dados que eu pretendo para devolver no teu modelo. Sim. Mas isso é assim. Isso é criar um novo modelo que pode agregar todos os outros modelos e fica melhor também disposto. É um serviço. É um negócio muito simples. Agora, desculpa, o ADAPI não dá para dizer qual é que é o REL que nós estamos a utilizar. Não é só. É com o ADAPI... Está bem. Mas o que já me aconteceu várias vezes é que, pelo nível da Web API, eu quero definir várias entradas porque tem várias actions. Estou a ter várias actions sobre a mesma coisa. E, tipicamente, defino um REL. Não posso fazer a mesma coisa que faço no ADAPI no ADAPI? Então podes fazer, mas é só no perfil. Ou seja, nós temos uma página inicial da RAM que nos diz... Sim. É só no perfil. 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 Mas porquê? Porque o ADAPI em si organiza este URL. Porque a organização que eu tenho aqui... Eu tenho um URL base, com a extração localhost, port, barra o ADAPI, porque foi o nome que eu dei aqui do API config, ok? Que foi este nome aqui. Podia ser GPIO, ou ODATA.svc, não importa. E, a partir daí, portanto, o perfil seria acedido a este ODATA. Portanto, se quiseres pôr API e qualquer coisa, fica aí. E, depois, a partir do momento em que aparece o novo selage, aparece então a organização do ODATA, que é o nome da entidade, portanto, e... Sempre que quinha, mas é uma coisa em contrário, por acaso é um bocadinho ao contrário daquilo que foi a evolução da MBA, mas pode ser assim, por exemplo. Não, mas aí está. Não é suposto ser de acordo com o MBA. Para isso não se utilizava neste sentido. Aqui a ideia é, exatamente, seguir um registro correto. E o resto, basicamente, é isto que faço. Ou seja, eu tenho um modelo. E eu vou expul de acordo, vou com o RPA, de acordo com o meu modelo. Que é o que faz sentido. Portanto, foi assim que foi pensado. Portanto. Depois de seguidores, então, nós temos, tanto, como eu disse há pouco, acesso de edição, leitura e leitura de chaves estrangeiras, que é um fator também social. Porque, por fazer minera-joints, que nós fazemos na base de dados, aqui também é possível. Não utilizamos a minera-joint como palavra-chave. Ok? Pronto. Vou voltar aqui para a apresentação, aqui. Dela. Pronto. Como viram, aqui falando um bocadinho, mas em cerca de 10 minutos nós conseguimos criar um serviço ao dado. Portanto. Qual é a grande felicidade aqui? Eu vim a dizer, é efetivamente os vários clientes. Eu não tenho que fazer muito para conseguir os pequenos dar dados. Agora, se os dados disponíveis são mais para o teu cliente, temos que pensar exatamente que clientes é que temos e que dados é que eu nos for. Se calhar não percebes os recursos 100% a minha lógica, se calhar escondes só 10% e consigo ter 3 ou 4 clientes a consumir esses recursos. Portanto. Desculpa. É depois. Tenho que falar também. Um dos fatores que nós temos disponível, portanto, como é óbvio no serviço ao data, nós temos que ter um domínio. Estamos a expor um domínio. E este domínio tem que ser exposto para o cliente. Senão o cliente não sabe o que fazer com este serviço. Então, mas a final, o que por exemplo eu posso fazer? O que é que eu posso fazer através deste telefone? Eu não sei. Então, o que é disponibilizado? Essa é a sua arma. É então... É então essa mesma metodata. Vou deixar para mim isto para o pessoal. Portanto. Esta é a página principal do serviço. Portanto, eu estou a utilizar neste caso um serviço disponibilizado pela Microsoft. Este, curiosamente, está em WCF, mas o resultado final é igual. Tem exatamente as mesmas funcionalidades. Portanto, estas então são as tabelas que estão a ser expostas pelo NorthWiz. Ok? E para que eu possa ver as estruturas do nosso serviço, o que eu tenho que fazer então é chegar aqui ao URL e colocar metodata. Metodata. E é então disponibilizado um conjunto de informações sobre o meu serviço, que é nada mais grande do que o contrato. Isto é o que eu tenho. Se eu tiver um cliente, imaginemos um cliente.net, está a fazer alguma lógica e imaginemos que está a dar uma aplicação para o meu som. Imaginemos. O que eu iria fazer é criar um cliente, uma service reference para este metodata, e assim irei ter um proxy do lado do cliente, que irá aceder-se, fazer pedido e desabilizar-lhe de acordo com aquilo que é o contrato esperado. Ok? Portanto, o que é que nós conseguimos ver aqui? Portanto, conseguimos ver que temos entidades, conseguimos ver que existem propriedades, navigation properties, que são chaves estrangeiras, portanto, e temos também, se aqui estiver exposto, que eu espero que sim, temos também complexitários. E será que é uma solução do WSDL? É mais ou menos. É mais ou menos como se fosse, porque o WSDL é basicamente exposição de um contrato, mas através do serviço só. Ok? Isto é a mesma coisa, mas é em relação ao serviço? Odata. Odata, certo. Sim, mas é só para o Odata. Se tiveres um serviço em Web API, em que tu organizas os teus URLs, não tens nada disto. Tem que existir por baixo uma documentação que diga, olha, URL API barra X barra Y, quando faz isto. E podes ter mais estas coisas extremas. Por acaso a URL API, quando documenta imediatamente? Porque isso não há problema. Agora sim. Agora documenta por causa de uma extensão que tens com o REL, mas não é obrigatório, podes não adicioná-la. Entendes? Mas antigamente isto não existia. É mais complicado. E mesmo assim esta documentação acaba por ser um pouco fraquita. Porque às vezes nós temos campos, imaginamos o seguinte, ah, eu quero um conjunto de dados, um conjunto de IDs, e quero fazer hoje no meu vaso de dados. Então eu envio um campo, tem 1,2, 3, 4, isto é possível implementar, claro. Agora, a nível dessa página de REL, que nos permite disponibilizar para os resultados, não é específico que eu estou separado por vírgulas. Ele diz que recebe um arraio, um arraio de coisas. Um dos exemplos depois está lá, e está lá a especificação de cada uma das entidades, não é? Sim, mas sim. E se está lá fora. Eu percebo, mas tens de ter esse trabalho configurado. Não. Direitinho, da última vez eu devo receber, direitinho. Eu também tenho de alguma vez, mas... A última atualização que tive foi... É só meter web API e MVC ao mesmo tempo. E ele cria melhor também a documentação. Ele cria a documentação. Preciso dizer que há certos tipos, há certas customizações que temos que nós nunca devido. E aqui, bom, não estou a dizer que isto é melhor que web API. Não temos aqui a fazer customizações. A questão é que tu não consegues. Hoje em dia não tens um descritor, não tens um descritor para serviços JSON. Hoje em dia não conseguiste encontrar um descritor. Já existe? Sim, existem vários. Mas nunca foi nenhum adaptado. E isto faz parte da especificação. Sim, claro. Exatamente. Por isso é mais ou menos, o objetivo aqui é teres um quadrado, chegas lá, adicionas um serviço para um direito, sabe o que é que tem de fazer e cria-te as classes todas ao lado. Com o serviço JSON, por exemplo, já diretamente se cá não consegue fazer isso. É preciso teres um estabilizador, teres o domínio replicado, pelo menos quem faz a web API para disponibilizar um conjunto de domínios que foi aquilo que retornou. Portanto, está um pouco mais trabalhado. Mas tem as suas vantagens, expõe somente o que é preciso, não expõe mais do que é que o que pretende. Portanto, como já estava a dizer, temos aqui então os complex types e as entidades. Como a Mónica aqui referindo há pouco, ah, isto nós como entidades podemos fazer coerência assim nas entidades. As entidades é um dos tipos que o web API disponibiliza. Portanto, nós temos bastidos entidades e complex types. As entidades são então identificadas num serviço já existente, através da sua enumeração na home page, digamos assim. Ao invés dos complex types, são por lá disponíveis. As entidades então são basicamente as estabilidades que eu estou a expor da minha base de dados. Porquê? Porque têm um ID. Eu consigo identificá-las unificamente. Eu sei que por um campo ID ou por um campo nome e data, o chave complexo, eu consigo identificá-los. Portanto, eles acharam que é um campo. Então, se é efetivamente identificado por uma key, eu consigo, para mim isto é uma entidade. Porquê? Porque é o ponto de entrada também nos nossos pedidos. Imaginando então assim. Porquê é que eu digo ponto de entrada? Portanto, aqui digamos que é o base o FL. A partir do selage para cá, portanto será a pergunta que eu quero fazer. Portanto, nós temos então aqui produtos. Estou a fazer aqui nos produtos do project. E sobre estes produtos. Portanto, eu vou pedir aqui. Estes dados descobrirão. Portanto, o que é que não acontece? É o meu ponto de entrada porque a entidade que eu vou usar é que me vai permitir fazer algo. Ou ler ou escrever. Ok? E portanto, ao fazer a entidade que vai ser disponibilizado, neste caso em XML, por CWCF. Portanto, um conjunto de resultados em que eu tenho aqui. ID. Portanto, temos mais categorias. Portanto, ou seja, são todos os resultados que nós efetivamente poderemos ler. Voltando então aqui para a apresentação. E eles só devolvem a XML ou devolvem a outros tipos de... Também existem outros tipos de resultados. Portanto, o serviço que desenvolves tem que estar formatado para isso. É um eBPI. Por omissão já retornou em Jersey. Ok. Além disso, nós temos uma key, que é o format, que permite... Por caso, se tiver algum cliente que não consiga intervir os headers da HTML, por exemplo, com o browser, consegues dizer qual é o format que quer ler. Podes poder ler logo diretamente o JSON. E neste caso, era o que eu queria fazer. Se eu precisar de uma coisa que se chama Brise.js, que é uma coisa que funciona com isto também, por acaso, ele lá, de off the box, tem o data e de off the JSON. Certo. Isso é uma extensão para o browser, não? O que é? São duas. É uma power browser. Gera das entidades. É basicamente o manager de entidades. Mas também tem um c-chap que fica tudo do lado e data também dos serviços para deixar de se escapar. Mas fazem gesto. Exato. Portanto, estas entidades, como eu disse inicialmente, é um ponto de entrada, então, no nosso serviço ao data. Portanto, acaba por representar a nossa estrutura-mãe do nosso serviço. Porquê? Porque basicamente são as tabelas que eu estou a expor, efetivamente. Se eu não as tiver, eu não tenho estrutura. Por mais que tenha complex types, eu não tenho estrutura para se ligarem a esses complex types. Portanto, além disso, como eu disse ainda há pouco, portanto, tem um ID e outro fator bastante crucial é o facto de eu conseguir submeter edições, portanto, create, update and delete em cima deste tipo de dados. Portanto, a nível dos complex types, eu já não consigo editá-los diretamente. Eu consigo editá-los a partir de uma entidade. Mas não consigo editá-los isoladamente. E isso, efetivamente, significa a partir de que um complex type aqui não tem mais chave, porque eu não consigo identificá-lo unificamente. Eu faço um complexe assim, portanto, que não é efetivamente qual data que é. Qual data que é, efetivamente, é fazer um edit específico para uma entidade. E, se quisermos editar, então, certos campos, editamos através de um update em cada realidade. O que é que é este complex type? Por exemplo, um pequeno detalhe sobre algo. Aqui, por exemplo, no artemíde, então, temos dimensões. E estas dimensões têm algumas descrições. Mas podem ser descrições geradas no órgão, que têm que estar na base de dados. Podemos achar que é um complemento do nosso modelo. Por que não? Afinal de contas, pode fazer sentido. Temos também, portanto, aqui só mostrei este. Mas, por exemplo, também tem algum caso curioso, que é, por exemplo, eu disponibilizo um certo conteúdo. Esse conteúdo tem algumas informações, mas que só se eventualmente a pessoa colocar uma certa informação no URL, é qualquer disponibilizá-la. Portanto, eu só gero aquela informação se efetivamente o que você vai pedir. Por exemplo. É um caso também que pode ter ênfase. Portanto, agora que conheço o que são entidades e que é, então, um tipo complexo. Nós queremos ligar as entidades em si, através dos chaves estrangeiros. E isso, então, são as navigation properties. E navigation properties são, então, pontos de ligação de entidades. Nós podemos alterá-las. Sim. O lado também permite isso. Ou seja, imaginamos o seguinte. Eu quero associar a um customer... Não. A um empregado. A um empregado de uma certa ordem. Eu posso associar os dois elementos. Por quê? Porque, num modelo, ela é chave estrangeira uma da outra. Ao associar, eles já têm que existir. E ao apagar, elas deixam de existir como arrelaçado. Mas continuam a existir na base de dados. Portanto. Aqui, então, são identificados como navigation properties, no próprio XML, do nosso metadato. do serviço ao data. Uma coisa mais interessante... Eu não sei se vais falar ali. Ah, estás agora a falar dos artigos. Desculpe. Estás a falar em grandes razões. Se for preciso para a gente falar um pouquinho? Portanto, agora já apresentámos aqui o que é que é a estrutura. O que é que é uma entidade? O que é que é um complexidade? O que isto parece tão complicado? Afinal, podemos dizer o que é que isto pode fazer. Portanto, o serviço ao data permite, então, o essencial é ir fazer perguntas. Esta é a grande mais bonita. Então, o que é que eu tenho disponível para fazer estas perguntas? Portanto. Tenho desde o filtro em si, em que eu digo, olha, eu quero todos os clientes cujo número comecei a durar, ou quero todos os clientes cuja data de registro seja de algum mês para cá, ou eu quero até fazer, se quiser, eu posso fazer uma contagem, posso fazê-lo, sim, isso é possível, tudo através do URL, e aí que surge essa contagem, portanto. Tenho aqui então uma listagem, esta listagem mostra que nós podemos fazer filtros, podemos ordenar os resultados por um parâmetro ou por mais parâmetros, portanto, por exemplo, podemos fazer uma ordenação da ID exata, portanto, se o fizermos, podemos expandir chaves estrangeiras, as navegais sem próprio, elas não vêm por omissão, a não ser que eu as peça, também não faz muito sentido, porque senão, eu estou hoje pegando as dados completa, num momento de id da graça, tudo bem, ok? Podemos também selecionar certos campos nessa mesma resposta, imaginemos, eu quero saber todos os clientes é que são, clientes é que têm, mas eu só quero o seu ID, não quero saber mais nada, eu quero contabilizar quando sai, diz que eu vou rodar numa base da gente que há na minha, em memória e posteriormente fazendo aquele arquivamento, então só precisa avis, não precisa ter toda a informação de volta. Podemos também obter mais detalhes através deste verbose, desculpem, saltei o format. O format, como disse há pouco, é uma maneira então de indicar qual é o formato em qualquer resposta, com a vantagem de que, efetivamente, nós não precisamos de ser os headers do DHTP para dizer qual é o tipo de formato que nós necessitamos. Temos, e por fim, temos aqui, temos aqui, nesta listagem, três últimos, últimas keywords, importante quando toca a programação. Portanto, começando aqui pelo filtro. À semelhança daquilo que nós mais temos, nossos linguagens de programação, bem como também no SQL Server, nossos base dados, temos então operações lógicas, as operações lógicas mais comum, equal, greater than or equal, ands, ors, portanto, muito comum. Também utilizamos aqui os parentes, é muito importante, portanto, como uma maneira de prioridade no momento a query, pode ser um fator crucial. Temos também as operações aritméticas, não consegue que sejam tanto usadas, mas de qualquer maneira, se quisermos saber qual é um certo resultado, por exemplo, que seja, imaginemos, resto de 10, seja zero, portanto, nós podemos utilizar sempre o módulo como ver com o filtro. Além disso, temos também o string functions, não tão útil, a não ser, claro, para fazer mais filtros no que toca a start with, end with. Só uma questão, é possível fazer a combinação de vários tipos de filtros? Sim, é possível, sim. E existe há algum limite para a resposta com a pessoa que pode utilizar? O limite é o limite do URL de HTTP, que na verdade é um limite configurável no teu host, exatamente, e pelo servidor. Podes colocar um limite, bom, infinito, não dá, mas sim, existe sempre um limite, sim. Mas mesmo que tenhas um URL muito, muito, muito grande, tem uma maneira de o fazer, que eu já vou dizer mais à frente. Portanto, e temos aqui então os date functions, não são muito usados, a meu ver, mas de qualquer maneira, se for por acaso isolados, poderão ser mais um. Por fim, temos então mais dois tipos, que são os tipos matemáticos e os tipos funções, servem mais para avaliar qual é o tipo de dados que nós estamos a criar do nosso lado. Servem mais para componentes do cliente em .NET. Portanto, ou seja, eu quero ter a mesma certeza que recebo um tipo que é customer, mas temos temos uma hierarquia no nosso caminho, temos um person, temos customer e employee. Eu tenho que ter certeza que vem o employee e não o customer, então eu faço um boquinho de filtro para um tipo. Ok? Então, claro, se eu tiver, por exemplo, o Universal Nova Control a trabalhar numa aplicação em que eu utilizo acelerar uma web API, uma data, se eu, de facto, estiver a utilizar, segundo o que está documentado, uma hierarquia que envolve um customer, só que eu, na verdade, quero, tenho um melhor cheiro de controle para eu dizer que o meu customer é um person, por exemplo, eu não vou ter ido para os conflitos. Mas tem conflitos que não usaves, porque é porque recebes tu sete dos customers e mais os employees, como tu estás a converter diretamente para o customer. Para terem, então, problemas de poligrafismo. Vais, vais te ver. Sim, tens mesmo que dizer que és aquele tipo, porque senão ele devolve, porquê? Um grande lista com customers e persons, porque não bate bem com o que é. Mas para isso, o Web API tem que conhecer também e-person, neste caso. Claro, sim, e conheço, e conheço, sim. E ele fica exposto na página principal do teu serviço, quando isso assim acontece. Portanto, vamos fazer aqui uns pequenos exercícios de filtro, ok? E para que seja, então, perceptível estes casos. Portanto, ora bem, porque é que nós temos aqui, portanto, produtos. Vamos, primeiramente, procurar, vou ver a metadata. Portanto, já que eu poderei saber já a sua constituição, mas vocês ainda pouco, não é? Vamos, então, perguntar-nos aqui a parte. Então, no produto temos um nome, temos uma descrição, temos um release date. Portanto, aqui no que toca o nome, nós queremos saber, portanto, todos os clientes, os produtos que começam a curar, portanto, vamos ver se existe. De uma maneira é que nós fazemos? Primeiro que tudo, então, indicamos a nossa identidade. Tipicamente, portanto, para boa prática, costuma-se, como não fazemos nenhum filtro por ID, colocamos os parênteses resíduos, e depois aplicamos o filtro. Portanto, o filtro é importante a seguir aos parênteses, depois de um ponto de interrogação, porque senão a query vai dar erro, e o erro é disposto no browser. Aqui, então, colocamos o nome, que é o name, e vamos colocar, por exemplo, um starts with. Cada vez que há uma strinha, temos que colocar clicas, importante, senão também a query acaba por não ter o resultado esperado. E já agora, então, aproveito e coloco um formato JSON para vermos isto um pouco mais agradável. E, exato. Portanto, o serviço diz-nos que hoje, lá está, erros. Aqui tem-se então o TIN. Aqui tem-se então o TIN. E, aqui é o Mito. E agora diz-se que o start with a CID. O CID é a CID. Vamos então colocar isto igual, temos que colocar igual, a probabilidade de acertarmos é claramente pequena, vamos colocar então a ABC, só para colocarmos aqui uma coelha sem resultados, portanto, normal, devido que houvesse algum pedido em seguida. Portanto, o que é que tentamos fazer, então, de maneira a que este nosso pedido tenha algum sucesso? Vamos então listar primeiro, procurar então pelo nome, e teremos, portanto, vamos colocar isto aqui em Jason, a sentido. . 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 O que nós fizemos basicamente foi um filtro por um dos campos, se podemos fazer por mais, claro, imaginemos aqui o rating, rating 3, vamos chegar aqui e vamos fazer antes, rating igual a 3. E ao fazermos, vai julgar os mesmos. Se nós colocarmos OR, portanto, que é neste carro saltarmos a condição, a condição lógica, vamos obter com toda a certeza mais resultados, se assim a base de dados o tiver, e temos aqui então mais resultados. Portanto, temos tanto o ID 1, o 2, o 3, temos também o ID 4, portanto, temos aqui alguns resultados. Ou seja, qual é a ideia, efetivamente? É a facilidade. Que titular é o que eu tenho de parte? Eu não tenho tratado, nunca saber. O que eu sei, aquilo que é importante para mim, é que a minha opinião é agora responder a qualquer pedido. Não querendo eu, claramente, tenho que fazer um fixe, a uma fremoura que eu próprio não faço parte, portanto, mas, ao top of the box, eu sei que isso é sustentável. Portanto, vamos fazer aqui só mais uma query. Nós tínhamos aqui só um número, que é o seguinte, sim, na web API, eu vou falar do que conheço pelo menos outras famílias, na web API, se tu alterares um header, porque aqui está nos headers, mas aqui faz parte da própria especificação, tal como fazia antes, como usíamos, não sei o quê, para teres no tag. Mas se aqui puseres um header a dizer que aceitas storage, é isso? Não necessita colocar o format. Ok, mas a pergunta é, ele ao top of the box não te vai dar gesto, então o próprio formato, que é essa especificação? Porque ele está-se perfeitamente a marimar para os headers, não? Ou não? Não, está sempre, está sempre ao final dos headers. Mas para o formato está ou não? Ok, este formato, o que este formato faz é... Não, não é este formato, imagina que tu tiras o formato, mas no request, mandas um header a dizer I accept JSON, pronto, se vais falar web API. Sim, sim, sim. Ele manda JSON ou tens que pôr format. Não, não, não é possível, não é possível, não é possível. Sim, desde que tu, no teu serviço, saibas sterilizar para aquele formato, isso é possível. Mas se tu tiras um formato que não sabes sterilizar, ele vai te valer provavelmente um default, não? É assim que vai levar. Ok? Mas sim, mas este formato é só mesmo para, por exemplo, o curl. Se eu estou aí erra, acho que o curl não é muito fácil para headers e, portanto, ajuda. E aqui nos browsers também, portanto, pedidos rápidos. Por exemplo, também tem um curioso, se você conhece uma aplicação que é o Linkpad. O Linkpad tem uma grande facilidade. Liga-se a base de dados SQL e também em serviço de soldado. Temos que nós podemos fazer com esse link para esses serviços. E nesse caso também não estamos a indicar headers. E podemos estar a partir deste fator. Portanto, eu não estava a dizer, aqui novamente. Portanto, aqui no filtro, portanto, podemos pesquisar por isto. Ah, e o que é que eu quero aqui realçar? É o fato de, como a qual podemos indicar, o fato de isto ser uma entidade. Tem, efetivamente, uma pesquisa por ID. Isto é dado a autógrafo do bot, todo o próprio ODAT, podendo aqui indicar que eu quero. Um objeto de descrição. Ok? Aquele que é, efetivamente... Bom, porque é que isto não funcionou? Porque falta ali o cardinal. Ok? Muito importante. O dólar, desculpem. É o dólar. É preciso o dólar. Se eles não colocarem o dólar, qualquer uma das keywords ele não vai aceitar. Ok? Portanto, isto é uma das premissas iniciais. E portanto, desta maneira, pode-se fazer qualquer tipo de pergunta. O que é que há que ter aqui em conta? É a performance depois dos resultados dados. Quanto mais dados eu peço e quanto mais resultados eu tenho de volta, a performance é capaz de diminuir. Isto porquê? Porque a nível da BPI, o que ela faz é interpretar o nosso query. Ou seja, ele sabe que tudo aquilo que está entre parênteses é uma key. E o que é que ele faz? Ele gera um conjunto de expressões. System expressions. Essas system expressions vão ser submetidas em cima de um iCwearable. Que é isso que a nossa solução daqui de Visual Studio estávamos a retornar. Portanto, reparem, isto é um iCwearable. Porquê? Porque eu só quero fazer a query antes de a devolver. Eu não quero primeiro que esteja para memória e depois finalmente vou fazer uma query. Ok? E portanto, isto pode ser, efetivamente, não muito benéfico no que toque às queries mais complexas. E isso retorna a muitos dados. Porque quanto maiores as pressões que ele vai gerar com o nosso SQL, mais complexa vai ser também a query em si. Ok? Feita dinamicamente em líquido. Portanto, esta é a grande fragilidade. Exato. Voltem então ao que é o nosso slide. O que é que nós temos então de seguida no filtro? Portanto, estas são as potencialidades do filtro. Poder fazer N filtros com vários tipos. Portanto, e poder ter resultados que, efetivamente, são comuns entre diversos URLs iguais. Para diversos clientes conseguirem, efetivamente, fazer qualquer coisa. Não quero saber o quê, isso é o que eles têm por disponível. Depois, temos então o Orden By. Portanto, que é um fator, então, de ordenação. Permite-nos, por exemplo, querer listar numa aplicação todos os clientes que existe tudo. Primeiramente, se existe, mas na página da administração, qual foi o último cliente que se registou. Qual foi o último cliente que foi aceito. É para isso que serve, essencialmente. Expansão. Expandes. Muito benéfico para expandir, então, dados de chave estrangeiras. Depois, não voem por omissão. Portanto, voltando outra vez aqui ao nosso... Vamos, então, aqui novamente à meta data. Procurar, então, aqui uma navigation property. Temos, por exemplo, o program detail. Se formos, então, novamente aqui a product. E fizermos, então, um expand de program detail. Voltando novamente a colocar... Jason, é que se está a dizer? Não é? Não é? Não é? Fais tirá-los todos. Vou tirá-los? Não. Vou buscar tudo. Portanto, aquilo que é... Ah, pois é. Então, tem ali um S. Deixem atenção por... O nome que está exposto da entidade, que normalmente pode não ser o mesmo nome do tipo. Portanto, o que é que nós temos? Temos aqui também... Product detail. Temos, então, além daquilo que já nos foi fornecido anteriormente, temos também mais um resultado. Qual é a beleza disto? E se eu quiser fazer um filtro em cima do próprio botão? Era realmente interessante. Mas eu só consigo fazer filtros em cima das minhas entidades. Não. Eu consigo expandir isso para as minhas chaves de fazer com os tipos completos. Portanto, imagina-nos, então, aqui o caso e temos um Product details, cujo detalhe é details of product. Portanto, vamos aqui copiar aqui este. Details of product. Portanto, foi assim... Eu não deixo o product. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? O que é que nós fazemos? Adicionamos ao URL, portanto, não necessitamos efetivamente de retirar nada. Precisamos, sim, ativar com o AND, muito importante, muito comercial. Portanto, dizendo que nós queremos em product detail, Fazemos um slash, que é para dizer, olha, eu quero algo relativo a esta, minha propriedade. Portanto, neste caso, portanto, segundo o que eu vi era, não é? Aqui está a palavra de detail. Era name. Se não estou a ver, vejam-me se estiver errado. A details. A details mesmo, ok. Obrigada. Portanto, realmente é isso que eu lhe disse. Details. Portanto, e desta maneira, nós vamos ter uma pesquisa feita para uma chave estrangeira. Portanto, isto é benéfico. Certo. Muito obrigado. Isto é benéfico, essencialmente, portanto, para podermos fazer filtros de subresultados. Portanto, imaginemos este programa de details, tem ali uma data. Onde é que está? Uma release date. Uma release date. Que não está disponível logo a partir do nosso próprio. Portanto, isto pode ser um fator diferenciador para as nossas pesquisas. Portanto, a nível do order by, portanto, imaginem que fazendo aqui o nosso caso, que é voltando atrás e fazendo expand, podemos também aplicar order by's a propriedades que não estão diretamente no nosso sentido dado. Portanto, eu vou aproveitar isto mesmo. Portanto, vamos fazer aqui o order by e vamos, então, aqui para o lado, vamos fazer ali para a frente e chegamos ali comercial. Aqui está ele. Portanto, por omissão, a ordenação é feita de forma ascendente. Portanto, no entanto, podem indicá-lo através de um espaço de asco. Portanto, e desta maneira ele vai retornar os dados com o program details ordenado de forma ascendente. Quinta ordenação é esta? Afinal, depois, não é nenhuma. É a ordenação típica de uma string. E trata-lhe alfabeto da primeira letra. Mas, obviamente, se for uma data ou se for um inteiro, a ordenação é mais credível. Mas, de qualquer maneira, ele utiliza sempre, digamos, um bom pé para poder, efetivamente, fazer esta mesma ordenação. Portanto, da maneira contrária, tal como fazemos o asco, fazemos também o desk. Portanto, assim, desta maneira, é possível. E verteu completamente ao orden. E até podem querer fazer outra coisa espetacular. Que é, por exemplo, terem aqui, o F, 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 o F. Querem fazer também uma pesquisa para o product ID. Reparem, o product ID continua dentro do program details. E, portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos uma ordenação cumulativa com o product detail, detail, slash, product. E aqui, podemos fazer uma ordenação a exceder. Portanto, no caso de existirem itens com os mesmos, não, portanto, é o caso de uma ordenação. Portanto, isto também é possível. Ou seja, podemos colocar N ordenações e isso também pode ser um fator diferencial para os nossos clientes. Só uma questão. Se eu fizesse a decionar uma lógica a essa coerência específica, era possível? A decionar uma lógica minha? O que é que é? Em vez de quando fosse essas duas ordens baixas, além de fazer essa ordenação, fazia uma ordenação por ID descendente, por exemplo. Sim. Se tu pôs nestas duas ordenações... Não, mas sem estar a especificar a mesma coisa. Sem estar a especificar. Tens que ser tu como cliente. Quando já tens os resultados na mão, o que tu fazes é aplicas essa ordenação. Mas não é possível, mas não é possível do lado do servidor? Ele é feito sempre do lado do servidor. A questão aqui é extender o OData ou o overriding do OData. Mas isso não faz muito sentido porque o objectivo aqui, o que é que é que não faz muito sentido que não leves isto a mal, o que eu estou a dizer. Isto vem um bocadinho do SQL Server. Há muitos anos que tu conseguias fazer isto, conseguias fazer o processo de XML. Só que agora passou por OData, ou seja, o objectivo aqui é que tens um serviço que dispõe uma base de dados e que utilizas o protocolo OData. Porque está feito assim, estás a mexer com o serviço, deixa-me dizer que já tentei e não corre, consegues, mas não corre nada bem. Estás a mal para dentro por aqui e depois tens erros porque está a adicionar uma coisa ao link. É horrível. Não, mas isso é que utilizas um cliente que depende. Não há um cliente, é tu no próprio, tu quando dispões, podes expor uma query, podes expor uma query, um serviço OData, podes dizer que o teu serviço OData, podes receber as coisas, os parâmetros da mesma, expões uma query. Depois uma entidade não tens que expor uma entidade, podes expor uma entidade que é o resultado de uma query, é claro. O que acontece aí é que tu podes ordená-la, podes alterá-la, só que depois aí vais estar a fazer um override sobre essas coisas e vai deixar tudo funcionar. E vais ter erros no link. Não é de meta. E olha, se eu voltar a adicionar uma lógica extra... O ideal é fazeres isso em cima de uma lista de resultados que já foi dado pelo servidor. Ou seja, o que é que isto foi? Basicamente, toda a capacidade que tens numa base de dados, tu não consegues fazer isso numa base de dados também. É complicado, só consegues fazer quando, tens o resultado de uma base de dados. Eu só não queria mais ajudar mesmo a formatar especificamente para essas coisas e poder ter algum tipo de liberdade para estar a acrescentar funcionalidades que saibam menos específicas, para algum cliente ou algo. Ok, preciso. E de ver-se daí, já ter essa funcionalidade desenvolvida e o próprio cliente não ter-se estar a preocupar com isso. Não, essa parte não dá. E se calhar o ideal seria teres uma action que vai recorrer ao OData e depois a própria action trabalha a desligar. Põe-se um filtro, troca alguma coisa, mas isto chama-se de OData, o objectivo é mesmo esse, que não é desenvolver ou esquecer de negócio. Exatamente. É só pesquisar, fazer pesquisas. Pesquisas em cima de um serviço, exatamente. Imagina, o MongoDB, estás-te bem? Sim. Pronto, o MongoDB tem uma API. Sim, é resto na mesma. Não inventas muito. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Tu fazes poérias e quando tens o resultado, tu fazes uma poeira e esperas que não venham resultados demais. Portanto, por isso não faz sentido, estás a pôr-las em memória e depois então fazes lógica adicional. Mas aqui, evidentemente, não há nenhuma lógica do negócio que possas injetar. Ok? A não ser, portanto, em dois fatores, mas não é bem o jeito que estás a dar. Aqui, portanto, se a falar da lógica do negócio, já é um servidor. Mas, então sou eu, o servidor do servidor, decido colocar uma lógica do negócio em certos pontos, mas porque tu não consegues controlar. Ok? Então, o ponto disto é, eu tenho uma tomada de abstração à base de dados, ou seja, eu tenho uma aplicação qualquer, ou várias aplicações quaisquer, e em vez de eu estar a escrever lá a SQL, faço as chamadas no ABI, e depois eu entro aos resultados como faria na biológica. O data já é a abstração, portanto, estar a adicionar uma abstração à base de dados já existe. Compras de dados. O objectivo aqui foi passar um bocadinho o problema do Jason, que não é ser realizável, mas não é muito, e não há um contrato, e aqui tens um contrato. Mas já estou a ter certo, os dados são meus e os de outros, mas tens aqui, não, se tens a minha base de dados. Eu estou apenas a expor a base de dados. Acho que se tu quiser criar... Não tens que expor a dados. Não tens que expor a dados, não tens que expor a dados. 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 Não tens o que tu queres. Mas o que tu achas, os teus clientes vão precisar. Mas se eu quiser ter alguma lógica de negócio em cima disso, um bocadinho mais complexa, já tem que ter um serviço que consome isto e esse serviço é que estás expor a dados. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Tu podes ser uma MAPI e consome um ODATE. Que demora. Isso é isso que eu acabo a dizer. É isso. Imagina o seguinte, tens um serviço ODATER que é, digamos, o teu core. Consegues tudo aquilo que tu sabes, que é servido ODATER que dá-te todo o teu domínio da tua cloud empresarial, imaginemos. Mas depois tens pequenas aplicações à frente que sabem o que consumir e expõem só o que precisam. Portanto, é um dos, pode ser uma das questões. Uma das opções. Exatamente. Uma das opções. Mas, tipicamente, isto também está a ser feito para mais clientes que não só depois também de serviços. A ideia depois é também os clientes terem acesso. Portanto, obviamente que existem também alguns fatores de segurança envolvidos, mas a ideia central é esta. Portanto, tens também então o SELECT e o FORMAT. O SELECT, a grande vantagem então é eu só ter os dados que ficam do meu lado. Há semelhança dos filtros. Se eu quiser somente dados que estão nos minhas FORMKEYs, coloco o nome da propriedade que é FORMKEY, coloco o nome do campo dessa FORMKEY que eu quero ver. Portanto, por omissão, se eu não indicar ao volume de tudo, que é a mesma coisa que se nós colocarmos o SELECT igual a asterisco, a semelhança da SQL Server ou MySQL. Portanto, e desta maneira então nós conseguimos ter a grande modalidade que pretendemos de dados. Ah, quer ter uma lista, quer ter uma lista mais pequena, quer ter só um resultado. Portanto, a terceira modalidade é possível. É-nos conhecível. Portanto. E por fim, então, temos o SELECT token e o SELECT token que são usados em duas situações distintas. Embora no mesmo âmbito, ou seja, só ambos usados para o fator de paginação, o SELECT token é-nos devolvido quando o servidor está configurado para devolver dados paginados. Imaginemos que tem um serviço que devolve 100 resultados em cada página. E eu pedi para ele dar tudo. Dá-me tudo. Dá-me todos os produtos. Pois, mas eu só estou devolvendo 100 a 100. E o que é que é feito? O próprio serviço Odata disponibiliza, no último resultado, um link que me diz, olha, eu próximo, deixei a query que o pedido fez, mas tens aqui também um anexado, o SELECT token, que é o último elemento que eu levo. Portanto, já se afrontou o próximo. Então, o SELECT token que eu levo significa o quê? Que existe uma ordenação associada. Pelo menos uma ordenação default, nem que seja por ID. Mas existe. E isso é um fator que o Odata também já abrange. Se não somos obrigados a colocar uma ordenação específica, mas se a colocarmos, é essa que é usada e não propriamente a default. Ok? Portanto, a nível de data modification, modificação de dados, o que é que nós temos? O TIPIC POST adiciona um novo objeto à entidade. Caso essa entidade tenha tipos completos, ela vai agregada no meio da criação da entidade, no objeto, melhor dizendo. O PUT, que serve então para fazer updates ao nosso objeto. E o DELETE, que remove apenas através de um novo identificador. Portanto, isto não nos é estranho tendo em conta o protocolo HTTP. O que é que vem a seguir que é efetivamente diferenciador? Com pontos prós e contras. Portanto, esta foi efetivamente a decisão que foi feita. Temos então um patch barra merge, que significa que eu sou um cliente, que nem sempre consulto os dados do servidor. Eu se calhar até tenho os meus dados atualizados. Mas sei que existe um resultado que, se tem da absoluta, eu posso atualizar. Não sou melhor atualizar esse, mais nenhum. Então o que é que eu faço? Envio o ID do meu objeto que é único e que não deve ser alterado, e envio o campo que eu, efetivamente, quero alterar. Se é benéfico? Bom, poderá ser benéfico para alguns fatores. Ou seja, porquê? Porque, efetivamente, eu só envio um campo. E ele faz a atualização e eu espero um 202. É que certo? Espetacular. Se me só lhe não devolver 202. Se o vídeo de cooperação não foi feito é tão certo. Enfim, pode ser vantajoso ou não. Depende do caso em uso. E depois temos então algo que totalmente preferiria, talvez, diferenciador, que seria o patch. Alguém conhece o patch? Não. Não. Esse match não. O patch não faz sentido. O patch não é propriamente um match da HTTP. Portanto, é sim um processo que o OData possibilita em cima de um post. O que é que isto é, basicamente? Nós podemos agregar vários pedidos de HTTP dentro do body do post em HTTP. Ou seja, eu quero fazer... Como se fosse uma transação. Como se fosse... Mais ou menos. Porque se alguma coisa corre mal, alguma faz para o web. Ok. Pronto. Queria fazer alguma coisa diferente. Exato, exato. Imaginemos o que eu quero fazer. 3 militações e 2 dígitos. Tudo corre bem, mas o número corre mal. Não importa. 4 correm bem. Tens 200. Tens uma resposta exatamente na mesma ordem como tu envias os pedidos no post. Sendo que cada um vai dizendo o seu estado. Então o OData funciona também com um bocado com o Ionitofwork? Mais ou menos. Porque o Ionitofwork faz mais. Ele aqui não gera o estado dos objetos. Atenção. Ele aqui crê em que tu estás atualizado sobre esses dados. Ele diz, olha, eu sou só uma API. Se tu me envias para colocar lá, eu não acredito que tu sabes que lá a gente está num B ou C. Portanto, é um... Ou seja, se percebeu do ponto de vista. Portanto. É exatamente como um outro API. Só que a grande vantagem, efetivamente, usares como se fosse com uma base de dados. Mas o OData foi criar para então ser mais rápido? Fazer o aglomeramento desses vários pedidos? Não. Não só. Serve para não teres que fazer tanto overhead nos 15HTP. Ok? E isso é um fator importante aqui. Quando os URLs são grandes demais. Então, depois, o meu filtro é muito grande. Tenho um serviço que é muito usado. Tenho imaginemos. Só uma pesquisa. Mil. Mil caracteres. Meu Deus. Isto não cabe numa realidade. Pois, mas cabe numa coisa. Ai, mas mesmo assim isto tem os limites do meu serviço. Ai, vou configurar e penso para ter mais. Se é boa prática ou não é, a verdade é que é possível. Então, eu tenho um cliente e o cliente tem uma ordem associada. Eu quero associar uma ordem que acabei de criar com um produto. Eu posso fazê-lo através deste tipo de expressões. Ou seja, eu tenho então o meu recurso. Aqui seria customers, o link e aqui o nome da minha navigation property. Sendo que isto é usado sempre em post, neste caso na adição. E eu no meu post digo qual é o URL identificador do meu objeto que eu vou querer linkar. Neste caso, o identificador do meu órgão. Ok? Isto num post. Mesmo se aplicou em link, aqui não existe qualquer tipo de update. Porquê? Porque eu, definitivamente, não me encho nos objetos. Só simplesmente adiciono aquela foreign key. E, olha, isto é o adicionário de ideias. Porquê que temos que enviar os URLs completos? Porque o OData faz uma coisa chata como validade que eles existem. E, portanto, primeiro resolvem um URL em que nós dizemos Então pronto, tens aqui ORDER barra 2. Vai lá ver. Faz um GET. Ah, tenho um resultado que é diferente do meu. Também tenho um resultado que é diferente do meu. Tenho um cosmo e tenho um OR. Como vem cá? Acaba por não ser tão benéfico. Porquê? Vou perder tempo a fazer essa pesquisa. Mas, efetivamente, acaba por correr com sucesso. Ahm... Ora bem. Depois, portanto, nós temos o quê? O último slide funcional, digamos assim. A Microsoft achou que isto era de um giro, mas às vezes não resolve. Ah, mas nós queríamos fazer uma operação... Não é bem para ninguém com as suas entidades. Como assim? Ah, quero, por exemplo, limpar todas as ordens de todos os clientes. Vou ter que fazer um programa para listar todo... Vou obter todos os cóstumers e vou fazer mil pedidos à API para fazer delitos. Epá, deixa-te isso. Epá, isto demora a mim esse tempo. Então, o que é que foi feito? Foram criadas actions, que são então posts na HTTP e o que fazem são operações demoradas, updates aos tipos complexos, porque não têm edição direta através de uma entidade, mas não vai diretamente ao complex stack. Portanto, ou seja, como também não têm identificador, indicas várias. E, além disso, temos também, portanto, digamos que só retornam, podem retornar qualquer coisa. Ou um tipo primitivo, ou uma coleção de tipos primitivos, ou um complex type, também é uma coisa benéfica, ao contrário de quantas entidades podem retornar. Tipicamente retornam é de partes, ok? Aqui vocês podem criar um modelo que nem sequer faz parte do vosso modelo para retornar outra coisa. Se é de méfico, bom, acredito que para caixa, cá está, caixas pontuais. Imagina, se vocês têm um serviço e querem limpar a caixa, têm uma caixa. O serviço, por alguma razão, ou se eles fizeram um recycle e querem garantir que não está bom. Então, muito bem. Puxam uma ação que faz uma limpeza à caixa. Ok? As funções servem quase para o mesmo efeito, só que em vez de bordar dados é feito para fazer selects. Selects que não sejam a ver apenas como entidade, mas como múltiplas entidades, e que neste caso retornam certos resultados. Podem ou não fazer parte das vossas entidades externas. Podem expor como entidade, mas depois podem bloquear a leitura dos mesmos. Podemos ter relação a uma exceção para cá que lhe de adais. Afinal, isto é bad request. Não é nada para ti. Não tem nada para te dar. Podes fazer através daquele método, daquela ação. Desculpa aí nesta comissão. E ele faz. Ok? Digamos que são para leituras mais pesadas. Quando queremos ligar outros fornecedores à nossa base de dados, a nossa base de dados não consegue resolver o problema. Portanto, realmente, eu não consegui, portanto, a nível da Web API, as funções e as ações na versão B4, os namespace estão um pouco misturados. O que fica difícil de desenvolver. Mas, de qualquer maneira, eu vou-vos fornecer uma demo. Eu vou pedir os contatos ao Nuno, para depois poderes enviar um mail para isso. Com um link em que podem fazer download e verificar como é que estas configurações se fazem. E que nem se pensem que são os corretos. Portanto, o mesmo também na questão dos links. Também não sabe tal nem suportar. Mas, eles vão fazer um grande enforcing para se começar a utilizar a Web API. Portanto, nesse sentido, com toda a certeza, em breve terão mais novidades, pelo menos, no que toca ao fator funcional. Portanto, aqui há alguns online tutorials que eu considero que sejam importantes. Portanto, na página oficial do odata.org, onde podem ver um basic tutorial. Basicamente, o que ele diz é o que é que faz, o que nós temos de fazer. Portanto, mostram constituições de URLs que aqui contávamos e também mostrei. Tem também, então, alguns aqui têm, portanto, são exemplos. Portanto, na última versão, como na versão anterior. Porque eu estou a fazer a minha direção e há algumas obrigações que são desrotivas. Infelizmente, não são totalmente suportáveis. E, por fim, portanto, temos aqui, também temos aqui um source control, também com alguns exemplos. E, por fim, temos outro fator importante, que é o linkpad. É auxiliar a fazer tudo por colegas. Ah, eu não sei bem como é que isto se faz, mas se eu fizesse nem saber. O linkpad faço e consigo ver quando há colegas. E, efetivamente, eu estaria a fazer em odata. Tem algumas referências que podem ser úteis. Para, por acaso, querer explorar um bocadinho mais o caso. E tens o URL para isso? Tens isso num guitarro, qualquer coisa? Ainda não tenho, porque... Às vezes, das relações e das filhas achas. A única coisa que não vos ia mostrar é ter clínicos. Então, vou ter uma foto? Vou ficar com isso? Com as clínicas, não? Aqui? Eu vou disponibilizar, por qualquer modo. Ok. Então, perguntas. Temos 4 minutos. Se é a vossa questão. A primeira questão é 4 minutos. Estamos aqui. Eu acho que... Me perguntei. Como estás-te disse a um momento do Microsoft. Sim. A malta menos Microsoft, depois PHP... A malta de Microsoft. Eu sei que a gente costuma mais ficar só para o PHP. Mas não sei se é nível de implementação de atajas para a base das... Vem ao site do Odata. Esteve lá uma pequena travada de frameworks para produzir mais algumas. Ok. Isto. Há uma... Para PHP, eu... Aqui há tempos eu não ia fazer... Uma tentativa de um site pessoal, em que eu utilizava o PHP. E vi uma que é o PHP Cilindro. Que é um framework, também com web API. É pá, super lightweight. Super lightweight. Muito fácil de usar. Super intuitivo. É pá, eu gostei. Acabei por depois abortar essa opção. Mas... Daquilo... Daquilo que eu vi... É pá, achei que tinha o super potencial. Foi difícil de usar. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então, eu acho que estou falando assim. É a oportunidade. Mas o objetivo de que eu voltei... É isto. É isto. É isto. É isto. É isto. Sim, sim. Tinhas de fazer um módulo de interpretação de URL, basicamente, não é? Tinhas de mudar isso para as pressões, porque o doceador já vai também o terá, e depois claramente teres depois fornecedores em URL, mas aí já está um bocadinho mais facilitado com o N-Ibernet, portanto, ou com o Ibernet, neste caso, que já nos fornece a Quereovel. Mas de qualquer maneira, sim. Pois, mas a Quereovel é um tipo muito... muito engraçado. Então, pode-lhe chamar para a Quereovel, como quiseres. Aqui, a grande questão é, eu só vou fazer a Quereovel antes de retornar os dados, eu não quero que os dados tenham em memória, no flow aplicacional do nosso serviço. Só isso. Portanto, tem então aqui, em resposta, temos então aqui algumas das bibliotecas disponíveis para poder desenvolver também com o Odata. Eu utilizei, neste caso, mais tecnologias Microsoft, mais pela facilidade. Também o tempo é reduzido, portanto, como viram, em essas capacidades, e aí, nos conseguimos fazer um serviço, só não pôs a Correiovel, porque não temos base de dados nas deficiências. Mas, de qualquer maneira, foi essa a sensação. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Eu, há pouco tempo, não sei. Por exemplo, um teste preventivo. Como é que o Odata se comporta com um teste? Não. Não. E até mesmo um cliente para achar o teste. Sim. Mas, desde um cliente, o Odata, não é muito... Para poder levar. Certo. Tenho em conta que é uma amostração, e que eu vou ter utilizado algo para poder ter ao mundo... Talvez, há muito tempo mais, não sei. Mas, é uma coisa também fácil de se implementar. Sim. Sim, é fácil. E sim. Por exemplo, eu tenho um cliente muito chato que me diga, eu tenho que trabalhar sobre este protocolo e, obrigatoriamente, eu quero garantir que é devolver aquele tipo de dados. Sim. Desde o curso de 2012, então há mais facilidade em desenvolver testes unitários. E o Odata acaba por facilitar, porque como ele te dá um proxy no lado do cliente, quando ele te retorna às respostas, já te retorna o objeto em si. Não retorna qualquer coisa e tens que andar a fazer mapping, por exemplo, em membros de JSON para o teu objeto. o que tens de fazer já tens o objeto na mão, só o que tens de fazer acerta em cima disso, para validar o livro da resposta. Sim, também facilita bastante. Faz alguma pergunta? Eu tenho uma. E segurança? Porque nestas coisas do resto é uma coisa que me deixa sempre... Sim, a nível de segurança. E isso está sempre por cima de onde tu disponibilizas isto. Mas eu faço o quê? Um O.F. em cima disso, um token? Tens que ter, é sempre que podes ter um serviço resto em cima disto, antes de retornar. Isso já é difícil. Aí tens de ter uma camada assina para fazer essa identidade. Tu podes, obviamente, o teu serviço, pelo menos o teu IES, já podes estar configurado para ter a HTTPS, mas não esconde o serviço em si. E não garante que só certas pessoas autorizadas entre acedam. Portanto, nesse aspecto tem de ser uma camada operacional assina. Ah, pronto. Ou seja, todo aí. Não entra de todo aí. Pelo menos no que é mais básico do ODAT, não tem uma informação. Isso aí já é outra guerra. Isto é exportado. Sim, exatamente. Isto é exportado, não é nada. Aí tens o tema boa alta, boa alta 2, permitando token... Isto é só uma obstrução ou STL, não é nada? Exatamente. E que tens uma barreira, tens token válido. Olha, sim senhora, podes continuar. Não tens token válido. Olha, não venho para saber, sabes, um FL. Para mim não passas. Portanto, é isso. Alguém vai começar a fazer? Alguém vai começar a fazer? Alguém? Alguém, sim. Mais alguma pergunta? Já agora, num microsócio interizedizado tudo. Não sei se sai do determinado contexto senão Quando e porquê querrei expor ou apostar versus como dados ou data via Web API ou via WCF Data Services? Ah, bem, podes fazer pelo WCF. Não é tão fácil. Porque a camada... Eu fui ao WCF Data Services, que era o antigo ADL.NET Data Services, que era pelo intuito de disponibilizar também a Odata, não é? Ah, ou seja, ao invés de fazer, tive para morro de utilizar a ADL.NET. Não é bem? Eu fui ao WCF Data Services, de objetos ou WPI, que era o WCF Data Services e depois a Odata. WCF, o Google Communication Foundation. Sim, mas há um novo programa que eles fizeram WCF Data Services para a escolha da Odata. Sim, é verdade, é verdade. Isso é possível apresentar bem. Porquê esse, quando esse e quando o WPI? Porquê? Porque eles vão optar pelo WPI, não é? Não é. É o que há alguns? Não é, porque há alguns um dos do WCF. Sim, não é. E eles vão optar pelo WCF? Sim, não é. Todos com o o mesmo. Portanto, podes fazer a mesma implementação com a mesma lógica de negócio, ambos com o mesmo contrato. Os clientes não vão notar a diferença. Ok? Porquê um e não o outro? Primeiro o microsoft já não está a dar suporte, depois eu vou eventualmente atender WCF. Existem algumas vulnerabilidades que o WCF tem, como por exemplo, cumprimem este museado em um ZF. o serviço, o serviço vai abaixo e só volta a cima, ou no próximo recycle, ou no próximo pedido. Não é bom. Fica, efetivamente, embaixo. Além disso, tem outro factor, que é, é bom o WCF para ligação direta, quando tens um módulo que sabe falar com o WCF e ligares-te diretamente à base de dados. Imaginemos o MongoDB. O MongoDB existe, efetivamente, uma fremora que faz a ligação entre os dois, não precisas fazer quase nada. Ele, efetivamente, sabe ligar-se automaticamente. Mas, se não utilizares isso, se não utilizares um componente de ligação direta, tal como o WCFF também o tem, tens que sempre tu desenvolver o módulo de interpretação dos dados. E é esse o fator, muitas vezes, que não é benéfico. Entendo do ponto de vista? Esse fator acaba por não ser muito benéfico. Se quiseres expor mais, expor exatamente aquilo que aqui demonstrares, porque senão expores pouca coisa. Expões só alguns filtros. Não consegues expor grandes updates por links, nem consegues expor grandes expansões de dados. Portanto, já és muito limitado. O que depois quiseram foi lançar o eBPI. Porquê o eBPI? Bom, eu considero que seja a próxima evolução. Eles querem juntar os vários serviços nesta nova metodologia. Qual é que tem as mais notagens? Enfim, é muito discutida. É muito discutida. Posso responder à pergunta? Pois, exato. É discutida. É isso. Faz alguma pergunta? Sim, eu tenho. Ok. Para já, apesar de dar-te os parabéns pela apresentação, foi muito boa. Tu estiveste a apresentar apenas o serviço a data consumido a partir do browser, por exemplo, pode ser consumido a partir, por exemplo, do Excel, do Power Query e de outras famílias. Sim. Ok. Boa. Se calhar então a pergunta que eu vou fazer, se calhar já não faz sentido. Eu ia te perguntar se tens conhecimento se, por exemplo, o OpenOffice consegue consumir o serviço a data. É assim. Primeiro, consegue fazer produtos HTTP? Desculpe. Sim. Se essas ferramentas conseguem fazer produtos HTTP? Sim. O Excel sim. O Power Query tem especificamente um acesso de uma conexão, ou seja, só a data. Ok. Então sim, consegues. Com autenticação e tudo. Ok. Então consegues. Agora, se tens a civilização do teu lado, ou seja, se tens de ser tu a implementar o civilizador na União, e já não sei. É pelas apostas que implementa algo. É essencialmente isso. Sim. O facto de ser um standart em cima do protocolo HTTP, traz essas vantagens. Todos os tecnologias que estão ao lado, todos os frameworks sabem interagir com isso. Nós programadores temos de ter, obviamente, o esforço adicional de fazer ou não os serviços entre isso. Portanto, e saber interpretar o próximo. Neste caso, fazer de nós próprios o próximo, caso não haja logo uma framework. Neste caso, não há. Portanto, estou a fazer o PDH-TTP e estou a acreditar que aqueles dados que estão implementados, realmente existem no servidor. Mas também não sou modificada quando as coisas alteram. Portanto, e isso dá uma pressão de problemas. Portanto, não adapta como impacta o serviço. Portanto, há uma questão de contrato. Portanto, não há nada. 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 Assim sendo então, deixando a última página. Aqui está o fim. Portanto, dei aqui os meus contactos. Outlook. www.audio.carvalho.c E o meu LinkedIn, caso queiram comentar-se. E, por sua vez, então, tirar algumas dúvidas que vejam que aqui não é tão claro. Aplausos.